Acaba de chegar pra gente aqui mais um produto da nossa loja chinesa GearBest Este aqui é o Redmi S2 com processador Snapdragon 625, 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento Nesta loja o aparelho tá custando aproximadamente 750 reais Esta aqui é a versão global, no qual tem todos os idiomas disponíveis, Google Play, tudo certinho Como se fosse vendido pra o mundo, então não tem nenhum problema com relação a necessidade de trocar rum ou coisa do tipo Este produto aqui chegou em aproximadamente, deixa eu ver aqui na moral rapidinho Chegou em 23 dias úteis, eu paguei de taxa aproximadamente 400 reais Porque veio o valor da taxa a cerca de 240 reais, mais o valor de uma multa aí E vocês provavelmente já sabem né, alguns produtos tá vindo com multa Então essa foi a taxa de importação que eu paguei E agora a gente vai conferir o unboxing e as primeiras impressões com relação ao Redmi S2 E aí galera, tudo beleza? O Manda é o Conceição aqui do canal Meu Smartphone Então agora a gente vai fazer o unboxing e as primeiras impressões com relação ao Xiaomi Redmi S2 Esse aparelho aqui que está a um nível intermediário né, vamos dizer assim Muito semelhante a vários aparelhos que estão sendo construídos dessa forma né Com um módulo de câmera posicionado na vertical Aqui está o sensor de impressões digitais Ele já tá até com a capinha aqui, que ele vem com a capinha na caixa pessoal Na verdade não é um unboxing tradicional né, porque eu já tirei tudo da caixa Esse aqui é o modelo na cor cinza, como vocês podem ver aí E ele tem uma tela IPS né, de 5,99 polegadas Aquela proporção 18x9 né, com a visão mais ampla, como vocês podem ver aí Bem interessante né, essa capinha Graças a Deus a Xiaomi colocou essa capinha porque mano Quebrou um galho danado Então aqui está a caixa do produto, deixa a gente tirar aqui Ó, tá vendo aqui o selinho, versão global Como vocês podem ver Então fora essa capinha que já vem dentro da caixa aí que eu acabei de tirar Ele também tem aqui os guias e manual de instruções né Que vocês provavelmente conhecem Aqui está o adaptador para o carregador com o padrão brasileiro Bem interessante O cabo de dados né Não é o USB Type-C É a conexão normal comum E lá no fundo está a pinça né Para remover o slot SIM e cortar seu chip ou o cartão de memória O slot provavelmente é híbrido Já já a gente vai abrir para verificar isso aí Para confirmar essa informação Pessoal, como vocês podem ver aqui Eu já fiz as primeiras configurações do aparelho Já configurei os sensores de pressão digitais Já tem até alguns aplicativos aqui que eu restaurei Nas primeiras configurações E esse Redmi S2 não tem nada de especial né Como vocês podem ver né Agora está na moda Essa proporção maior aí Visão mais ampla no display Na câmera, na parte de trás Tem esse modo de câmera posicionado na horizontal Ou na vertical, quer dizer O sensor de impressão digitais Aqui está Como vocês podem ver aí também A entrada para fone de ouvido Isso aqui provavelmente é o sensor infravermelho Para você utilizar o iRemote O iRemote que é o aplicativo universal Para controlar eletrônicos Via esse sensor infravermelho Aqui em cima um microfonezinho Para captação de áudio Durante as gravações de vídeo Na parte inferior A entrada micro USB né Um alto-falante E outro microfonezinho aqui Vocês podem ver que No design dele tem Essas linhas de antenas visíveis Para dar um Mais elegante Ao design De modo geral Do aparelho É um aparelho bem bonito né Vocês podem ver No entanto ele é Bem barato né Está custando Cerca de R$750 Na loja GearBest O link de compra está até Na descrição do vídeo Atrás também temos Dois sensores de câmera né Uma configuração de câmera dupla 12 megapixels Mais 5 megapixels Para captura De fotos No modo retrato Na câmera frontal Temos um sensor de 16 megapixels Mas qual a capacidade Dessas câmeras Então as imagens Que eu vou passar agora Na íntegra Responderão por si só E aí vocês julgam Nos comentários Se acharam interessante As capturas ou não Pessoal vamos acessar aqui As configurações E vocês verão Que as configurações Dele está tudo em português Tudo bonitinho Como eu falei no início Do vídeo É uma versão global Tem todos os idiomas Não tive nenhuma dificuldade Aqui para fazer As primeiras configurações Do aparelho E por já ser Uma versão global Já ajuda muito né Porque tem alguns aparelho Porque tem alguns aparelhos da Xiaomi Que vem com chinês E inglês É muito chato Além de vários aplicativos Desnecessários São aqueles bloatwares Esse aqui nem vem também Aqui vários aplicativos Foi que eu baixei Nas primeiras configurações Que a Rocha restaurei As configurações Então ele vem com os aplicativos Só os aplicativos Essenciais Obrigado Xiaomi O hardware dele é um pouquinho defasado O Snapdragon 625 No entanto Ainda assim Nos dias de hoje Podem me dizer Que é um processador competente Melhor que qualquer MediaTek Neste nível E ainda tem 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento Então Não dá para reclamar muito não O preço dele também É muito interessante Então o custo-benefício do aparelho É viável É interessante Como será a reprodução de áudio Desse aparelho Então como ele tem apenas Um único alto-falante Aqui na parte inferior Não deve impressionar a gente não Então vamos dar um play aqui Aumentar o volume Aumentar um pouquinho Então como podemos ver aí Nada de extraordinário né Então é isso né pessoal Vocês conferiram aí O meu unboxing As primeiras impressões Com relação Ao Redmi S2 Xiaomi Redmi S2 Como eu falei no início do vídeo O aparelho está custando Aproximadamente 750 reais O link de compra está Na descrição do vídeo É Eu paguei 393 reais de taxa Porque veio a taxa Mais uma multa E porque a câmera Não está focando Agora sim Agora sim Agora sim mano Tem algumas lojas Tem algumas lojas que estão Comercializando o aparelho Como Mercado Livre Por exemplo Mas eu não sei Mas eu não sei da procedência Dos aparelhos Eu não sei como eles conseguem vender Por quase o mesmo preço Que é comercializado lá na China Eu realmente não sei Então Não conheço os vendedores Então Cuidado aí Nessa compra aí Então qualquer outra dúvida Com relação a compra desse aparelho Deixa nos comentários aí Que eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima